By the way, o meu nome é André Coelho e sou investigador no Centro de Telecomunicações e Multimédia do Inesctec e estudante de doutoramento em Telecomunicações na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O meu trabalho de investigação é focado no posicionamento e na gestão dos recursos de comunicações em redes sem fios voadoras. Estas redes, compostas por veículos aéreos não tripulados ou drones que atuam como estações bases celulares e pontos de acesso Wi-Fi, estão a emergir como uma solução ágil e flexível para estabelecer, restabelecer e reforçar as comunicações praticamente em qualquer lugar. Em cenários de emergência, como incêndios florestais, embora uma rede sem fios que garanta a cobertura mínima possa ser suficiente para servir as vítimas, os socorristas exigem comunicações sem fios fiáveis. No meu trabalho de investigação, tenho explorado a utilização de algoritmos heurísticos e técnicas de otimização para determinar de forma dinâmica ao longo do tempo o número mínimo de drones, o seu posicionamento ótimo e a alocação dos recursos de comunicações, incluindo largura de banda, por forma a garantir requisitos de cobertura e de qualidade de serviço heterogêneos e minimizar o custo e a complexidade de implantar uma rede voadora deste tipo.